Tem uma gata se esfregando, Luna, sai daqui, Luninha. Tem uma gata que adora o meu tripé. Aqui ela. Eu ajeito tudo, ela vem e derruba. Deixa eu tentar olhar lá atrás. Tá tudo torto, meu Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer uma prática leve. Mas se você estiver fazendo pela primeira vez, vai com bastante cuidado. Observe o seu corpo. Sente se aquilo tá demais pra você, você recua. Vai aos pouquinhos, tá bom? E eu tô só esperando a Luna acalmar um pouquinho pra ela não ir derrubar o tripé de novo. Porque ela derrubou. Vamos ver. Pronto, foi embora. Então, deixa eu só finalizar aqui. Vamos pro tapetinho. Se for desconfortável pra você começar sentado, com as pernas cruzadas, pode ir pra uma cadeira, pode ir pra um sofá, tá tudo bem. Aí depois você acompanha no chão o resto, né? E assim, nunca se sinta frustrado. Porque yoga é difícil. Eu, quando comecei, achei muito difícil. Até hoje tem umas posturas que eu acho muito desafiadoras. Mas não é fácil. Mas aos poucos a gente vai se habituando, o corpo vai se habituando e vai ficando mais natural. Vai ficando mais tranquilo. Às vezes não fica mais fácil. Continua difícil. As torções pra mim sempre são muito difíceis. Mas a gente faz e vai cada vez respirando naquele desafio. Vai respirando e você vai acolhendo, né? Como é a vida. A gente vai acolhendo e vai passando, vai melhorando, vai se habituando. É o treino. Às vezes a gente tem muita teoria de yoga. Mas é treino, é prática. É na prática que a gente vivencia mesmo os efeitos do yoga. Então, eu vou tirar os comentários. Com muita dó, mas eu vou tirar. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos, recebidos. E vamos pra uma prática de yoga. Se você quiser pegar uma almofadinha pra subir um pouco o quadril. Se for o seu caso. Porque o meu caso, por exemplo, o meu joelho fica muito no alto. Então, quando eu coloco uma almofadinha, fica bem mais confortável pra esse início. Se não, do jeito que for confortável, o que for bom pra você. Tá bom? Vamos lá no tapetinho. A almofada, você não senta nela inteira, não. Nela toda, não. Você vai lá pra frente. E fica mais ou menos na pontinha dela. Um terço da almofada. Que aí faz esse movimento, ó. De descer um pouco o joelho. Meu joelho ainda é alto. Mas é assim. E o importante é você encontrar um conforto pra sua coluna. Porque é muito comum a gente ficar assim, ó. Tentando sustentar, tentando sustentar. Então, quando você coloca a almofada, você consegue puxar um pouco mais. Consegue liberar um pouco mais essa tensão da coluna. Então, vamos fechar os nossos olhos. Relaxar os nossos ombros. Deixa os braços soltos. As palmas viradas pra baixo. Tá vindo aqui agora, na minha mente, a ideia de a gente começar essa prática hoje, numa noite de lua, com uma meditação vipassana. Vipassana significa equilíbrio. Ou... Desculpa. É meditação vipassana da equilíbrio. E vipassana, equilíbrio, significa equilíbrio. Vipassana significa ver as coisas como elas são. Trazendo a atenção ao seu corpo. Trazendo a atenção às suas sensações. Às suas percepções internas. E nós vamos repetir mentalmente algumas frases. Talvez essas frases agora possam parecer loucas, vazias, sem nenhum sentido. Ou não. Mas, com o tempo, nós vamos repetindo isso. E elas passam a vibrar no nosso coração. Experimenta. Experimenta. Você vai perceber isso com o tempo. Vai saindo do mental e vai vibrando no seu coração. Então, fecha os seus olhos. Relaxa os seus ombros. Tenta soltar os seus maxilares. Dá um sorriso primeiro. Sorria de olhos fechados. Sorria de olhos fechados. Soltando e relaxando as suas bochechas. Relaxando os músculos da face. Trazendo uma feição mais leve. Vamos fazer uma respiração longa e profunda pelas narinas. Inspira bem longo. Estufa o abdômen, as costelas e o peito. Respira bem longo. Levando o ambíguo lá nas costas. E solta. Nós vamos inspirar. Estufando o abdômen, as costelas e o peito. Crescendo. Às vezes é esquisito. Porque a gente está acostumado a respirar só um pedaço. Ou só na barriga. Ou só aqui no peito. Uma respiração mais curta. Então, às vezes é muito estranho. Mas você vai se habituando. Você inspira, estufa o abdômen, as costelas e o peito. Segura um pouquinho. Expandindo o seu peito. Abrindo a sua caixa torácica. E solta de uma vez. Esse rã vem lá da garganta. Então, inspira. Mais uma. Inspira. Solta. Vamos repetir mentalmente. Que eu esteja em equilíbrio, em harmonia. Que eu esteja em paz. Que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz do meu coração. Para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda dor e sofrimento. Que eu esteja em equilíbrio, em harmonia. Que eu esteja em paz. Que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz do meu coração. Para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda dor e sofrimento. Porque todos os seres sofrem. Todos os seres sentem dor. Mas a forma como lidamos com o sofrimento, sem nenhuma identificação, transforma tudo. Expandindo a percepção da paz do coração. Na certeza da impermanência. De que tudo passa. Acolhemos o que chega, vivenciamos e permitimos que passe. Não nos apegamos à dor e ao sofrimento e nem nos identificamos. Sabendo de que vai passar. Mais uma vez. Que eu esteja em harmonia, em equilíbrio. Que eu esteja em paz. Que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade. Que eu crie condições internas, expandindo a paz do meu coração. Para livrar-me da dor e do sofrimento. Que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda dor e sofrimento. Traga as mãos unidas ao coração. Sinta a energia das suas mãos. Vamos acolhendo o nosso corpo de energia. Nos reconhecendo neste momento. É um novo olhar que vai muito além da matéria. Sinta o seu pulso. Sinta a sua respiração. E vamos juntos entoar o mantra OM. Inspira. OM Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Que possamos ter uma caminhada segura, tranquila, confiante. Com passos firmes na estabilidade emocional. Na clareza e lucidez dos nossos pensamentos e emoções. Que possamos acolher o outro como ele é, sem julgamentos. Que possamos acolher a nós mesmos, com toda a amorosidade do nosso coração. Restaurando a paz. Trazendo o alto perdão. O alto amor. Que esse amor transborde e alcance todos os seres desse planeta. Yoga é unir e integrar aquilo que nunca se separou apenas da nossa ilusão. Vamos dissolvendo essa sensação de escassez. De separação. De carência. Vamos nos preenchendo. Vamos nos tornando plenos. Estamos integrados, unidos e em uma única vibração. Na vibração do amor. Na força da sabedoria do amor que pulsa em nosso coração. Somos todo o universo. Sinta o seu pulso. Vamos integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito. Universo. Participando do fluxo energético da vida. Inclina a mente em direção ao coração. Namace. Lá fora está tendo uma música muito alta. Algum vizinho, não sei qual a razão, colocou um som muito alto. Espero que não atrapalhe a gente aqui. Nós vamos abstrair se essa música invadir. Mas eu fechei tudo. Deixei tudo bem fechadinho. Está ressoando um pouquinho aqui para mim. Eu não sei se para vocês. Mas eu acho que a gente dá conta. Então, vamos para quatro apoios. Sempre observando o seu corpo. Sem forçar, sem machucar. Se para ficar de quatro apoios. Eu tenho uma aluna que me reclama muito. Dessa postura com os cunhos aqui. Que dói o cunho dela. Então, se for o seu caso. Você fecha os dedos. Apoia. E a gente vai ajustando. Aí não dá conta de jeito nenhum. Não faz. Espera. Leva o quadril lá no seu calcanhar. Espera. Descansa um pouquinho. E espera para o próximo. Tá bom? Faz aquilo que dá. E aquilo que é possível. Punhos na altura dos ombros. Cargas abaixadas na largura dos quadris. Você vai flexionar os dedos dos pés. E vai fazer uma leve pressão desses dedos lá no chão. Inspira. Leva o quadril. Leva o queixo. Desce os ombros. Expira. Sobe os seus joelhos. Faça a cabeça entre os braços. Traz o queixo no peito. Braços alongados. Inspira. Desce os joelhos no chão. Eleva o queixo. Eleva o quadril. Desce os ombros. Expira. Eleva os seus joelhos. Traz o queixo no peito. Empurra o calcanhar lá para trás. Mais uma vez. Inspira. Desce os seus joelhos. Eleva o quadril. Braços e os ombros. Expira. Suba o bico nas costas. E permanece aqui um pouquinho. Queixo no lado do peito. Empurra o chão. Respira bem longo. Bem profundo. Se os seus braços estiverem muito próximos das orelhas. Você caminha um pouquinho para fora. Ajusta. Pressiona as suas mãos. Empurra mesmo o chão. E você vai tentar alongar as suas pernas. Às vezes você precisa dar um passinho à frente. Vai ajustando. Tentando levar o calcanhar em direção ao chão. Flexiona os seus dois joelhos. E empurra o chão mais uma vez. Inspira. Leva a sua perna direita. Cresce. Aponta lá para o teto. Você flexiona agora o seu joelho. E gira o quadril. Abre um pouquinho. Você vai agar lá para a sua tecila direita. Inspira. Volta. Traz o seu joelho direito. Lá para o seu punho direito. Escorrega a perna esquerda. O quadril está aqui no centro. O seu pé está para fora. Encapotar-se na postura do ponto real. Peito do pé esquerdo alongado. Não é fácil. Você se dá conta. Então, você pode ajustar também. Se ficar demais, você desce o quadril um pouquinho. Mas a ideia é o quadril ficar aqui no centro. E você fazer esse movimento de descer a pélvica à frente. Ponta dos dedos das mãos vão para o chão e você cresce um pouco. Desce os ombros. Abre o peito e alonga a sua garganta. Uma postura que fortalece o seu sistema nervoso. Que acalma, tranquiliza. Dissolve a ansiedade, angústia. Inspira. Expira devagar. Apóia os cotovelos no chão. Fica aqui. Pode ser que você permaneça só aqui. Se for possível, leva a testa lá no doce das mãos, fazendo uma roupadinha. E solta mais um tronco. Relaxa os seus ombros. É um alongamento intenso. Muito forte. Sustenta um pouquinho. Respira. Devagar, você vai descer o seu quadril no chão. Vai descendo e sobe o seu tronco. Subiu. O seu pé direito, a sua perna direita está aqui na frente. Eu vou virar porque acho que fica melhor para vocês me verem. O pé direito está aqui na frente, a perna. E o pé esquerdo está atrás. Do jeito que eu subi, eu fiquei. Tá bom? A mão direita vem aqui no chão. E eu vou dar um impulso com o quadril. Então, eu vou inspirar. Subo o quadril, eu levo o braço esquerdo, o trecho. Olha o lado do teto. Empurro o ombro para trás, puxo o bico nas costas. Se for possível, trago o braço na diagonal, elevo o queixo, olho lá para a minha mão. Numa variação da postura da cancela, acolhendo a prosperidade, a abundância, dissolvendo qualquer sensação de escassez, de medo. Respira. Inspira. Respira. Respira, desce. Devagar. Faz sempre movimentos lentos. Você está aqui, eu vou virar só para vocês me verem de novo. Do mesmo jeito que você está, você cresce, sobe o ombro, vai lá para trás. Dedos das mãos, apontando para você, apoia aqui atrás. Inspire, estufa o pé. Alonga a garganta e empurra os ombros para trás. Se senta. Respira. Inspira. Expira. Volta devagar. E vamos alongando as duas pernas lá na frente. Flexiona os dedos dos pés na postura do bastão. Ativa os dedos, relaxa os ombros, solta os braços. Olhando a frente. É difícil. Às vezes a sua coluna fica assim, às vezes você arredonda a coluna. Devagarinho, você vai subindo, vai sugando o umbigo. É importante você puxar o umbigo nas costas. Talvez puxar aqui o bumbum para um lado, para o outro. Sentando nos ispios, alongando a coluna. Sustenta um pouquinho. Inspira lá nos seus braços. Cresce, um depois do outro. Movimento os seus ombros. Inspira. Expira. Enfim o tronco à frente. Olha, eu estou olhando lá para frente. E vai descendo aos poucos. Inspira. Expira. Desce. Inspira. Expira. Desce. Mais uma. Inspira. Expira. Desce. Você vai descer os braços. Suba o umbigo. Apoia as suas mãos. Inspira. Expira. Desce. Flexiona os cotovelos. É como se você puxasse um pouco mais. Desce os ombros. Inspira. Expira. Avança um pouquinho. Não avança nada? Está tudo bem. Fica onde deu. Inspira. Expira. Desce. E aqui você solta a cabeça. Relaxa. Suba o umbigo. Respira. Se deu para pegar na perna, na panturrilha, no pé, segura onde deu para você. Desce o ombro. Eleva um pouquinho o queixo agora. Olhando lá para os seus pés. Sustenta um pouquinho. Respira. Inspira. Sobe os braços. Sobe, sobe. Eleva o queixo. Cresce. Movimento seus ombros. Eleva um braço, depois o outro. É como se fosse pegar alguma coisa lá no alto. Devagar. Diga as formas para o chão. Desce os braços na lateral. Apoie as mãos aqui atrás, apontando os dedos para você. Empurra os ombros para trás. Abre o peito. Inspira. Sobe. Ó, eu estou subindo o quadril e empurrando os dedos lá na frente. Sustenta. Puxa o ombigo nas toças. Respira. Inspira. Volta. Devagar. Bem devagar. Une as tolas dos pés. Solta o tronco. Solta a cabeça. Postura da borboleta. Você não precisa ficar com os pés muito próximos de você. Eles estão mais lá na frente. Aí você entrelaça os dedos das mãos nos dedos dos pés. E você vai descendo um pouquinho, um pouquinho. E agora você vai pressionar os dedos das mãos nos dedos dos pés. Inspira. Expira. Suba o ombigo. Flexiona um pouquinho o cotovelo e cresce. Aqui você está abrindo o peito. Eleva o queixo. Fala lá na frente. Suba o ombigo. O alongamento está vindo lá na base da coluna. Liberando a sua mente do apego. Do sofrimento. De tudo aquilo que gera dor e sofrimento. Aquela dor que não cabe mais em você. Que não te veste mais. Que não te serve mais. Respira. Inspira. Expira. Solta. Relaxa. Solta a cabeça. Devagar. Voltamos para quatro apoios. Ativa os dedos das mãos. Flexiona os dedos dos pés. Inspira. Leva o quadril. Eleva o queixo. Desce os ombros. Expira. Sobe os joelhos. Passa a cabeça por entre os braços. E o queixo vai no peito. Inspira. Desce. Empurra o chão. Desce os ombros. Alonga a garganta. Olha no espaço entre as sobrancelhas. Expira. Suba. Sobe os joelhos. Passa a cabeça por entre os braços. Você sente abrir as suas costas. Inspira. Desce. Elava o queixo. Elava o quadril. Alonga. Ganha espaços. Expira. Sobe os joelhos. Suba o bico. Traz o queixo para dentro. Empurra o chão. Caminha um pouquinho no cachorro. Alongando uma perna. E depois a outra. Essa postura, se você é iniciante, também é muito difícil. Eu sofri muito já nessa postura. Mas a gente vai se habituando a ela. Respira. Flexiona os dois joelhos. Empurra o chão. Sente alongar suas costas. A gente vai trazendo a paz diante daquilo que a gente não tem controle. Respira. Inspira. Lava a perna esquerda. Cresce. Aponta lá para o teto. Flexiona o joelho. Gira o quadril um pouquinho. E olha para a decina esquerda. Inspira. Expira. Atrás do seu joelho esquerdo. Lava o pé esquerdo e o pé para fora. Escorrega a perna direita. Desce o quadril. Caminha com o seu pé direito até o máximo que você conseguir. Alonga o peito do pé. Aqui você pode ajustar. Está muito difícil? Puxa o seu pé mais para cima. Você pode ir abrindo aqui um pouquinho. Você faz aos poucos. Ponta dos dedos das mãos no chão. Desce os ombros. O quadril não desceu. Ele está no centro. Não sei se dá dano para ver. Ele está aqui no centro. E você faz esse movimento de descer a pélvis. Como se quisesse levar a pélvis lá na sua perna. Lá no chão. Pressiona os dedos das mãos. Desce os ombros e abre mais o seu peito. Vamos destravando. As portas do nosso coração. Vamos nos abrindo para a luz. Nos abrindo para o novo. Nos permitindo vivenciar, experimentar. Sair da nossa zona de conforto. Sustenta. Inspira. Expira. Vai descendo. Se for muito, você fica aqui. Se for possível, após os cotovelos. Se ainda for possível, avançar mais. Leva a testa nas mãos e relaxa o tronco na perna. Respira. Respira. Salva o ar e relaxa. Respira bem longo e bem profundo. Trazendo a reverência à terra. A gratidão. A gratidão. A gratidão. A gratidão por este momento. Por este corpo. Acolhendo esse corpo. Respira. Trazendo um olhar mais amoroso para mim mesmo. Às vezes, a gente nem se dá conta que nós nos tornamos o nosso próprio albóis. Devagar, você sobe e agora desce o quadril. Facilitei. Eu não fui para a brecha. Desce o quadril. A mesma coisa. A perna que está aqui na frente fica na horizontal. A perna esquerda. Joelho direito bem próximo. Dedos das mãos aqui atrás. Inspira. Abre o peito. Abre o seu coração. Às vezes, nos fechamos em nós mesmos. Por mágoas, por frustrações, traumas. Traz a fluidez do amor. Traz o movimento da água. Vamos deixando de ser pedra e nos tornar água. Vamos nos transformando. Nos permitindo ser mais leves, mais suaves. Inspira. Expira. Volta devagar. Bem devagar. E agora nós vamos alongar as nossas pernas. Mais uma vez. Não alongar. Está aqui na frente. E nós vamos apoiar os pés no chão. Mãos agora do lado dos quadris. Trabalhando muito a abertura de peito. Fortalecimento de ombros. Apoia as mãos. Inspira. Sobe o quadril. Se for possível. Postura da mesa. Respira. Inspira. Expira. Volta. Devagar. Apoia. Une as suas solas e os pés mais uma vez. Solta o tronco. Solta a cabeça. Relaxa os seus ombros. Você agora vai passar as mãos por baixo dos sornozelos. Uma mão do lado de cada pé. E talvez você vai descer o seu cotovelo no chão. O meu chegou. Talvez não chegue. Está tudo bem. Talvez a sua testa. Você vai levantar os mãos por baixo dos pés. E talvez a sua testa alcance os seus pés. E você vai respirando. E em cada expiração você solta um pouco mais. E aqui você vai soltar as costas. Vai soltar a cabeça. Soltar os ombros. Relaxa. Respira. Na postura da tartaruga. Trazendo a interiorização da sua mente. Saindo de todas as distrações externas. Uma postura que favorece a sua tranquilidade mental. A sua clareza mental. Relaxa. Tirando todo o peso dos seus ombros e das suas costas. E agora, do jeito que você está, você vai caminhar com as suas mãos até chegar embaixo dos seus joelhos. Eleva os dedos das mãos e pressiona no chão. Deixa a cabeça mais solta, mais pendurada. Respira. Respira. Relaxa os ombros. Respira. Respira. Bem devagar, você vai retornar. Bem devagar. Vamos para quatro apoios. Eu com relógio. Uma briga com relógio. Põe os altos dos ombros. Pressione os dedos dos pés. Quero subir. Vamos ficar em pé. Então, vai subir os seus joelhos. Faça a cabeça por dentro dos braços. Queixo está dentro. Vem caminhando com as mãos em direção dos seus pés. Apóia os pés no chão. Apóia os pés no chão. Solta. Solta a cabeça. Vai um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Sobe os calcanhares. Depois sobe os dedos. Dedos das mãos no chão. E agora você vai pressionar a sola toda do pé no chão. Pressionando os dedos das mãos. E vai alongar as suas pernas o que der para você. Trazendo o queixo para dentro. Respira. Respira. Inspira. Pressionando os seus joelhos. E vai subindo. Devagar. Vai desenrolando. Desce os ombros. Fecha os olhos. Respira. Abrindo os olhos. O pé direito está lá na frente do taquetinho. E o pé esquerdo está atrás. As duas pernas estão alongadas. Eu vou unir as mãos e namastê nas costas. Aqui tentar unir os cunhos e subir. Não consigo trazer as mãos assim. Apoiadas nos quadrinhos. Tá? Então a gente faz aquilo que dá conta. Unir as suas mãos. Desce os ombros. Gira o tronco para a sua perna direita. Duas pernas alongadas. Os dois pés apontando lá na frente. Inspira lá no seu queixo. Expira e inclina o tronco à frente. Devagar. Levando a taça em direção ao seu joelho. Sustenta. Devagar. Flexiona o seu joelho. Joelho na altura do tornozeiro. Solta a cabeça. Vamos dissolvendo os preconceitos. Os julgamentos. A arrogância. O egoísmo. Solta os braços. Inspira. Sobe. Guerreiro. Desce os ombros. Cresce. Ativa os dedos das mãos. Sente os pés conectados. Enraizados com a terra. Abre o seu peito. Cresce. Respira. Trazendo a força, a coragem. A força do amor que pulsa em você. A sabedoria do universo. Trazendo lucidez e clareza para as suas escolhas. Sustenta. Olhando lá para o alto. A mão esquerda vem por fora. E a mão direita por dentro. Entrelaça as mãos. Do jeito que deu. Passa no garuda. Eleva mais o queixo. Sustenta. Inspira. Expira. Mergulha. Vai levando a testa em direção ao seu joelho novamente. Traz a força da concentração, do foco. Respira no desafio. Solta as mãos. Inspira. Sobe. Retorna para o guerreiro. Cresce. Sustenta. Respira. Inspira. Inspira. Expira as mãos unidas no coração. Queixo para dentro. Solta os braços. Vamos fazer o solto. Rá. Relaxa os seus ombros. Então, eu vou fazer uma vez para quem nunca fez. Nós inspiramos. Crescemos. Crescemos. Retemos o arco no oio. Sustenta. Rá. Então, fecha as mãos. Traz os braços junto do corpo. Solta com contato. As pernas firmes. Enraizadas. Inspira, cresce. Sustenta. Rá. Abra se nos pés. Traz as mãos unidas ao coração. Fecha os seus olhos. Sente o seu pulso. Vamos resgatando o sentir. Nos esquecemos das nossas sensações, das nossas percepções. Se observe, se olhe mais. Se acolha. Respira. Abrindo os olhos, solta os braços. O seu pé direito agora está lá atrás e o pé esquerdo está na frente. As duas pernas alongadas. Os dois pés alongando para frente. Gira o quadril. Suba o umbigo. Esparra os dedos. Ancora a sua presença. Mãos nas costas ou esparramadas no quadril ou unidas atrás. Os dedos apontando para o teto. Inspira. Lá do queixo. Abre o seu peito. Nutre a sua comunicação com o coração. Uma falha, uma escuta amorosa, generosa. Inspira. Expira. Vai treinando o tronco à frente. Vai mergulhando. E vai acolhendo a estabilidade. Vai acolhendo a luz que chega ao seu olhar. Traz o queixo para dentro. Flexiona o joelho. Leva a testa em direção do seu joelho. Relaxa os ombros. Tira toda a tensão. Não tem nenhum controle. Está tudo bem. Respira. Solta os braços. Sobe no guerreiro. Inspira. Cresce. É natural que os ombros subam. Desça os ombros. Cresce. Abre o seu peito. Ate os dedos das mãos. Abre as portas do seu coração. Eu posso. Eu mereço. Ser feliz agora. Eu escolho ser feliz agora. Respira. Eu não respiro mais no passado. Eu não respiro no futuro. Eu respiro no agora. Onde a vida acontece. Sustenta. Agora a mão direita vai por fora. A mão esquerda por dentro. Não lembro se foi ao contrário. Mas tudo bem. Inspira. Inclina o tronco atrás. Abre o seu peito. Passa no garuda. Traz foco. Traz atenção. Traz a confiança em quem você é. Inspira. Sente os pés firmes, conectados. Expira. Mergulha. Desce em direção do seu joelho. Relaxa. Solta a cabeça. Entrega. Confia. Solta as mãos. Inspira. Sobe no guerreiro. Vitalidade. Força. Coragem. Dissolve o medo. O pânico. A angústia. Respira. Respira bem longo. Bem profundo. Inspira. Expira as mãos unidas no coração e o queixo para dentro. Relaxa. Solta. Solta os seus braços. Quando eu falo respira, respira, é a respiração do Jai. Lá no meu Instagram, Carla Pelicano, tem um videozinho explicando a respiração do Jai. Experimenta para você conhecer, para você treinar. Traz mais efeitos para a postura. Vamos para o sopro cá. Inspira, cresce. Desce os ombros. Reten o ar nos pulmões. Prana, vitalidade. Aproxima os pés. Traz as mãos unidas ao coração. É a coragem de deixar ir. A coragem de encerrar círculos e começar novos. Um processo contínuo de mudança, de transformação, de acolhimento. Acolha a sua humanidade. Acolha a sua humanidade, acolha os seus erros, acolha os seus acertos. Tenha coragem de ser quem você é. Acolha com toda amorosidade. Se acolha para que o outro possa te acolher também. Mas primeiro se ame, se coloque, traga a autoridade do seu sentir. Abrindo os olhos, solta os braços. Relaxa. Puxa, é muito rápido. Então, eu queria fazer uma postura de equilíbrio, mas eu não quero perder o Shavasana, tá? Então, nós vamos para o chão. Inspirar os seus braços. Expira, mergulha. Flexiona os joelhos, solta a cabeça. Solta, relaxa os ombros. Gira a cabeça para um lado, para o outro. Vai com o joelho direito no chão. Joelho esquerdo também. Leva o quadril lá atrás. Vem com a testa no chão e caminha com as suas mãos. Eu não posso deixar de fazer o Jangasa na postura da cobra. Porque ela intensifica toda essa abertura que a gente fez agora. De peito, de quadril, fortalecendo a coluna. Então, nós vamos caminhar com as mãos o máximo que conseguir lá na frente. Braços alongados, dedos apoiados, firmes no chão. Queixo no peito. Sobe o quadril. Devagar. Você vai descendo a pelvis. Lá na frente. E aqui você desce o ombro e eleva o queixo. Algumas pessoas não conseguem. É muito difícil para você. Você está nessa posição aqui atrás, com o quadril lá atrás. Você flexiona o cotovelo e vem aqui de baixo. Você dergulha e fica aqui. Fica na meia cobra. Tá bom? Empurra os ombros para trás. Não tem problema nenhum. Você está surtindo os efeitos da postura. Fortalecendo a coluna. Fortalecendo a coluna. Abrindo o seu peito. Se for possível, você alonga os braços, eleva o queixo, desce os ombros. Yoga é para todo mundo. Yoga não é para quem é flexível somente. Yoga é principalmente para você que não tem força, que não é flexível. Quem é ansioso, quem é angustiado, yoga é para você. É para mim, é para todo mundo. Abre o seu peito, olhe o seu queixo. Mais uma vez. Quadril lá atrás. Inspire na expiração. Empurra o chão, longa as costas. Lava a testa no chão. Permanece um pouquinho aí. Quadril lá atrás. Caminha com as suas mãos. Caminha. Respira. Solta o ar pela boca. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Queixo no peito. Sobe o quadrinho. Faz a variação que você consegue. Se for preciso, fica lá embaixo. Se não, desce a pélvice. Eu estou aqui com o queixo para dentro. Eu empurro o chão. Afasto os ombros das orelhas. Eleva o queixo. Verso os meus ombros. Eu não faço esse movimento no ombro, apertando lá. O ombro desce. E as suas costas se abrem. O seu peito se abre. Você se abre para a vida, para o mundo. Para a alegria, para a celebração. Para a cura. Respira. Devagar. 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 Sobe o quadril. Vem caminhando um pouquinho. Caminhando devagar. Sendo atrás. Fecha os olhos. De olhos fechados, aquece as suas mãos. E traz esse calor para a sua face. Vem caminhando. Vem caminhando. Mais uma vez. Deixe as mãos apoiadas no rosto. Seja gentil com você. Devagar. Vem caminhando. Devagar. Solta. Devagar. Solta. E vamos deitar. Apóia as suas costas no chão. Apóia os seus pés. Solta. Relaxa. Traz o queixo para dentro. Lembra que a gente fez a prancha invertida? A prancha é a prancha invertida. Com o quadril para o alto e os pés lá para baixo. Então, a gente não precisa fazer a ponte. A gente já fez todo esse trabalho no quadril. Então, a gente vai permanecer aqui com os pés. Com os braços na lateral do corpo. Queixo um pouquinho para dentro. E nós vamos inspirar em um, dois, três, quatro. O abdômen está subindo. Retém quatro tempos. Expira em um, dois, três, quatro. Segura em quatro tempos. E recomeça. Então, são quatro tempos para todas as etapas. Quatro é muito, é sofrido, é difícil. Faz três. Um, dois, três, quatro. Então, você inspira em quatro, retém em quatro. Expira em quatro. Retém sem ar em quatro e recomeça. Só mais algumas vezes. Essa respiração é incrível, é como uma meditação. Ela calma. Todas as técnicas respiratórias fazem isso, tudo bem. Mas essa traz mais lucidez mental. Ela prepara a sua mente para alguma decisão, para alguma... Alguma escolha que você talvez tenha que fazer. Nós saímos de todos os distúrbios externos, de todas as distrações. Apenas observamos o ar que entra, empurrando a barriga para fora. A contagem, a retenção. E observamos o ar que sai, levando o umbigo nas costas. Quando inspiramos, chegamos no agora, onde a vida acontece. Quando expiramos, deixamos ir quem fomos. E todo o apego, tudo aquilo que a gente agarra, que a gente segura, deixa aí os rótulos, os julgamentos, os pesos, as mágoas. Deixa tudo embora. E nesse espaço entre a expiração e a inspiração, existe um vazio em que nos colocamos para o novo. Nos abrimos para nos tornarmos a nossa melhor versão. Sempre. E na próxima expiração, deixa o seu corpo respirar sozinho. Leve as pernas, os braços e sacode, sacode, sacode. Abre o caixa das mãos, gira os punhos, gira os tornozeiros. Ah, sacode. Eu gosto de aula de uma hora e 15, uma hora e meia, porque dá para a gente fazer muita coisa. Aqui eu saio correndo, atropelando. Respira. Ah, solta, apoia os pés, alonga as suas pernas. Dá um jalzinho com os pés, deixa os braços com as palmas viradas para o pé. Ah, solta. Inspira. Ah, solta. E agora você vai deixar o seu corpo encontrar o caminho da respiração natural. Sem nenhum esforço. Ele vai respirando sozinho e você também não tem nenhum esforço. Você apenas solta. Nenhum esforço físico. Se for confortável para você, permaneça de barriga para cima. Você pode apoiar os pés no chão. Você pode trazer a almofada embaixo dos seus joelhos ou embaixo das suas costas. Você pode deitar de lado, de bruxo, encontre o seu chavás. Encontre o que é melhor para você, sempre. Traga essa autoridade no sentir. Descubra sempre aquilo que é melhor para você. Acolha o seu melhor. Feche os olhos. E abandone-se no chão. Não há nada a ser feito. Apenas soltar. Relaxar. Confiar. Confiar no fluxo da vida. No fluxo do universo. Na sabedoria do universo que pulsa no seu coração. Solta e relaxe. Solta os seus pés. Solta as suas pernas. Relaxa os seus quadris. Trabalhamos a abertura de quadril, soltura. Vamos soltando tudo aquilo que nos gera sofrimento. Às vezes nos apegamos àquilo que poderia ter sido e não foi. E ficamos fantasiando. Solta. Libera a sua mente desse apego do passado. Libera a sua mente das expectativas do que ainda virá. Observa-o agora. Sente no agora. Quando trazemos atenção ao sentir, permanecemos no agora. Eu sinto agora, neste momento. Relaxa toda a extensão da sua coluna. Abandona, abandona as suas costas no chão. Relaxa o seu abdômen e o seu peito. Relaxa os ombros. Ombros leves, ombros fortes. Sem nenhum peso. Relaxa. Sem nenhuma expectativa, sem nenhuma ansiedade, angústia. Não, não tem nada disso. Tudo está bem. Relaxa os seus braços, mãos. Confia. Acorde. Relaxa a nuca, o pescoço, a garganta. Até a língua relaxa dentro da boca. Cada músculo da sua face se solta. Traga um sorriso. Relaxa as bochechas, os maxilares. Sorria mais. Lembre-se de sorrir. Quantas vezes eu sorri, tenho sorriso hoje. Procure sorrir mais. Sorria. Mesmo quando ainda dói. Mesmo quando ainda é difícil. Sorria. Traga leveza, traga suavidade. Relaxa os músculos da face. Relaxa os seus olhos. São olhos luminosos, de encantamento. Olhos que acolhem a beleza. Acolhem as surpresas do dia. Os milagres, os pequenos milagres de cada dia. Olhos conectados ao coração. Relaxa a perna. Relaxa a perna. Relaxa tudo. Abandono. Sobe. Eu lembrei, não sei exatamente as palavras, mas eu lembrei ainda, me veio agora, do pequeno príncipe. Quando ele diz, é possível que você chore um pouco, mas é importante você amar, é importante cativar. Permita-se. Permita-se. Ser cativado. Mesmo que você chore um pouco. Permita-se. Permita-se. Não se feche. Não se feche. Não se isole. Não se sinta só. Estamos unidos, integrados, nessa energia de amor, nessa luz que nos une nesse momento. Sinta a paz vibrar em você. Sinta a paz vibrar em você. Quando nos conectamos à vibração do amor, à vibração do coração, encontramos esse tesouro que é a nossa fonte inesgotável de luz. Permita-se. Abre o seu coração. Permita que essa luz irradie por todo o seu ser. Que ela vibre em você. Que essa luz restaure as suas células, o seu corpo físico. Que essa luz envolva o seu corpo de energia. E vamos dissolvendo o corpo da doa. Essa luz pulsa com o pulsar do seu coração. Sinta-se aquecido. Sinta-se fortalecido, amparado, renovado. Com essa luz que é sua. Somos seres de luz em uma jornada terrena. Mas às vezes nos afastamos tanto de nós mesmos. Vamos fazendo esse caminho de volta. Esse retorno a nós. Esse olhar a nós. Para quem somos. Com toda a amorosidade do nosso coração. Com toda a amorosidade do nosso coração. Sinta alegria em ser quem você é. Sinta alegria em ser quem você é. Sinta alegria em amar você. Sinta alegria em ser quem você é o mesmo. Sinta alegria em ser quem você é. Com toda a amorosidade do seu coração. Sinta alegria em ser quem você é. saibania de ser quem somos, todo o universo como ser novos. Já olhos ainda fechados, você pode permanecer, eu fico morrendo de dó de tirar vocês do chavás, você pode permanecer um pouco mais, como você está em casa, e depois aos pouquinhos você vai retornando, movendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, braços, pernas, espreguiça, movimenta o seu corpo. Esses dias eu ouvi sem acolher o pessoal, sem me sentir ofendida de modo algum, como você é tagarela, nunca vi um professor de yoga tão tagarela, mas eu não sei, eu acordo com uma elogia, eu sou tagarela mesmo. Então, é assim, vai movendo o seu corpo, vai retornando, Traga um sorriso, você conseguiu, você deu conta, você chegou até aqui. Flexione as suas pernas, vire para o lado direito, e com a ajuda das suas mãos, vamos sentando. Em cima da hora, traga as mãos unidas ao coração. Quero me despedir de vocês, qualquer coisa, falem comigo, Carla Pelicano, Carla com K, Pelicano com Nóis Elas. Lá no meu Instagram, eu respondo em você, eu falo, eu atendo, tá bom? Vamos juntos com um sentimento de gratidão por essa egrégora, por este momento, por estarmos reunidos, integrados, não estamos sozinhos. Acompanhe mentalmente, eu sou paz, amor e alegria. Eu sou luz, que possamos juntos trilhar o caminho do autoconhecimento, através da luz do yoga, hoje e sempre. Inclinamente em direção ao coração, namastê. Tenha uma linda noite, deu tempo de me despedir, algumas vezes não dá tempo. Vou chegar aqui, tem alguns, um minutinho eu acho, ativar os comentários. Tenha uma linda noite, mantenham a paz no coração, um lindo final de semana. Oi Wesley, fez a prática ou ficou só vendo? Tem que fazer, viu gente? Yoga é prática. Ai, que bom! Objetivo, quando eu vi o seu nome é Maria, do Objetivo, é lá de João Pessoa, é isso? Acabou a live, aí eu não consegui pegar. Oi Guilherme, que lindo, gratidão. Magda, sintam-se abraçados. Tenha uma linda noite. Você que é do Objetivo aí, é lá de João Pessoa. Maria Helena, João Pessoa, adorei, amei João Pessoa. Eu fui, esse dezembro, fui lá com uma amiga, adorei, amei, lindo, maravilhoso. Que bom, Maria Helena! Sejam todos bem-vindos. Acabou. Vou colocar aula nova amanhã no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão. Qualquer coisa, eu tô lá no meu Instagram.